MÚSICA MÚSICA Toca na intermediária Cazú tocou na esquerda Pra Léo Campos Vai passando o lateral Puxou pra intermediária Detonou o golaço GOOOOOOOL O homem da bicho Tá certo aí as duas notificações aí Feita pelo técnico Odil Soares Ali vem Isaac É bom jogador o Léo Goteiro Puxou, detonou De novo Era o próprio Hélson ajudando novamente O Hélson se entregando Ficou no chão, pediu falta Não deu, bateu pro gol Léo Goteiro lá na esquerda Se chegar é perigo Se evitar a saída Dominou Tem na sua marcação ali O garotinho Christian Puxou pra intermediária Boa bola Quem sabe o Luverdense Preparado com a maior oferta De jogos do futebol nacional São jogos exclusivos Do Paulista Mineiro Gaúcho Pernambucano Além da Copa Soto na bola O Gabriel Félix Tirando do perigo Olha a habilidade do Léo Goteiro Passou um chapéu aí No jogador Aqui do outro lado O jogador que é índio Olha o índio Já pediu passagem Deram pra ele Chega ali o Goteiro Na tranquilidade O Léo Goteiro chega Passa a frente Faz o lançamento Tentava aqui o Lucas Lima Olha o Lucas Lima Em alta velocidade Vem Vai ficar cara a cara ali Se tocar Olha o Isaac Vai pintar o... O Raul Cabral Pra manter esse resultado Olha o contra-ataque Do Luverdense Vem cores viva ali Com o Léo Goteiro Fez o giro Chamou ali Vai chegar ele O Alisson voltou Olha o Goteiro Sensacional O jogador O número 5 Jonathan Cabeça E não consegue ligar Lá vem o Luverdense No ataque Você vai acompanhando Tá limpo Pode chegar Bate Briga bastante ali E o Alisson Souza Já encostou literalmente Ali no Isaac Abre todo o compasso Busca aqui o Léo Goteiro É rápido É ligeiro Olha só a jogada bonita Vai pintar mais uma vez Aqui com o jogador Que é índio Olha o índio Tem velocidade o índio Última a tocar na bola ali Tentava o índio Fica com ela Toca no Léo Goteiro Já recuperou o time do Luverdense Fez o giro Busca lá do outro lado O jogador que é Maico Se pegar vai ficar na boa Olha o leque com a bola Já vai tentando Contra-golpe lá Pelo setor esquerdo Pode fazer o cruzamento Prendeu um pouco mais a bola Recebe a bola o Tiago Corrêa Faz a ligação Tentou a tabela Foi legal Chegou pro baixo Pega a altura Daqui a pouco o Pedro Linho Vai falar a opinião dele também Vem pro jogo Mais uma vez por aqui Lá na esquerda O campo do Luverdense Faz o corte Vai lá pra cá Léo Goteiro Chamar pra dançar Prefere fazer o toque do lado Agora sim Vem por lá o Luverdense Cruzamento na Camilo Recebe a bola Camilo Da equipe do Cuiabá Buscou a infiltração Com o Lucas Ramon Não consegue dormir o Lucas Perdeu pra equipe do Luverdense Prende que recupera Tentou o lançamento Botou pra correr por aqui Pra apostar a corrida No mano a mano Se pegar joga de boa Não dá chance né De fazer um pontinho Mas perdeu Vai por lá Mas a velha O Goteiro Trouxe pra dentro Da equipe do Luverdense No final pode ser a batida Ficou pro ação Mas o ação Ficou no Nortão Olha o Luverdense Roubou bem a bola O Goteiro tocou pra Isa Aqui na batida O Cazu Já inverteu mais uma pra Léo Pode pintar pra Guiloverdense Cortou por dentro Boa jogada Pra Isa que invadiu a área Comenta 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 Se inscreva no canal 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 E aí